Olá, tudo bem com você? Confira agora os destaques da Semana Republicana. O deputado federal Roberto Alves, do PRB São Paulo, realizou uma audiência pública para debater o abuso sexual infantil no esporte. O evento contou com a participação da nadadora Joana Maranhão e das duas maiores entidades do esporte brasileiro, a CBF e o COBE, que se comprometeram em combater o problema. Roberto Alves é autor do projeto de lei que impede patrocínios de bancos públicos a clubes de futebol que não adotam medidas preventivas contra o abuso sexual infantil. O republicano Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, é o senador que mais trabalhou em defesa dos municípios fluminenses em 2017. A constatação é da Confederação Nacional dos Municípios, que entregou o troféu destaque para o republicano na última quarta-feira, dia 16. Os critérios usados pela CNN são as votações e ações realizadas pelos senadores em relação aos municípios. O nosso presidenciável Flávio Rocha continua percorrendo o Brasil. Agora foi a vez de visitar o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Ceará. Nos dias 11 e 12, o republicano esteve em Bento Gonçalves e Gramado, no Rio Grande do Sul. Na segunda, dia 14, o pré-candidato esteve com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, em São Paulo, e eles conversaram com empresários. Na terça e na quarta, Flávio Rocha passou por Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, no estado do Paraná, onde conversou com lideranças locais. Já na quinta e na sexta, o republicano participou de reuniões em Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. E finalizamos esta edição falando de capacitação de pré-candidatos. No Distrito Federal, os pré-candidatos do PRB receberam orientações de como realizar uma campanha transparente dentro da legalidade. O treinamento foi realizado pela Fundação Republicana Brasileira, em parceria com o PRB Nacional. Para saber mais sobre os assuntos desta edição e também conhecer a atuação republicana em todo o Brasil, acesse o nosso portal prb10.org.br. Tem tudo lá. Siga o PRB nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima.